Viva Bem, com Márcio Atala. Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. A pergunta é, será que existe um tempo recomendado de uso de tela ao longo do dia? E a resposta é sim. A Organização Mundial da Saúde recomenda três horas de tempo de tela, excluindo o tempo que você fica na tela no trabalho ou na escola. Parece bastante, mas um brasileiro, em média, chega a passar quase seis horas por dia na frente de uma tela, sem contar o tempo de trabalho e escola. E isso é muito. O Brasil é vice-campeão mundial no tempo de tela. E esse tempo excessivo está relacionado com uma série de doenças, como depressão, ansiedade, pior qualidade do sono, aumento da obesidade. Então, tente controlar o tempo de tela para melhorar a sua saúde. Gostou dessa dica? Vai lá no meu Instagram, arroba Márcio Atala e deixe sua dúvida. Viva Bem, com Márcio Atala.